No vídeo de hoje a gente está indo buscar a nossa cachorrinha Gente, lembrando que ela não tem nome, então comenta aí embaixo Alguma sugestão de nome pra ela E também já deixa o like e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo E a meta de likes? A meta de likes vai ser 20 mil likes 20 mil likes então, porque ela merece, eu acho 25, 25, 25, não dá A Zoe está aqui, ó, a Zoe está aqui pra conhecer a irmãzinha dela Gente, agora tem uma coisa, a gente não sabe qual é a raça Então a gente vai descobrir quando chegar lá no lugarzinho Qual que é o nome, mãe? É um canil Isso, não foi coisa Escreve aí qual que vocês acham que é a raça Isso, coloca qual é a raça e você acha que é a dele Ó, Daniel está abastecendo a Zoe, está aqui a Zoe E aí, meu papai Vocês acham que é uma outra raça igual a da Zoe ou não? Não sei É, talvez é um baixo É, não, mas eu acho que não Não, vai ser fêmea Gente, a gente está indo então, a gente está em outro estado A gente está dois estados acima do nosso É, a gente está na Carolina do Sul Viajamos bastante Eu acho que eu só dormi nessa viagem É E agora, daqui a pouco, a gente chega lá, hein Aguardem a surpresa das meninas E depois é mais umas oito horas para chegar em casa Exatamente Dois mil anos depois Gente, é uma fazendinha e estamos chegando Vamos ver aqui, se for aqui, a gente pode entrar Aqui não é 28, 27, não Hum, então é a fazenda, porque no mapa fala que é aqui Não, 28, 4, 3 Gente, olha que lindo Aqui, ó Olha que lindo lugar Gente, a gente chegou aqui e o papai está ali no carro com a Zoe, ó Porque a gente não sabe se ela pode vir para cá, entendeu? E a gente já conseguiu Gente, aquela ali deve ser a mãe de alguém E tem uns cachorrinhos ali dentro Olá, pai Olha o rabo dela Gente, ó não Eu quero ver, eu quero mostrar Pode 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 Olha isso, que gracinha Gente, olha aqui os outros Hey, guys Hey Hi Gente, olha, a gente está com a Yellow aqui E a gente vai colocar ela no chão agora com a Zoe Que a Zoe está de coleta Olha a Zoe Calma Querida Sou minha amiga Vem os dois, tá com a Zoe Ei, ei, tem outro, tem outro É Então vamos embora, gente Só tem cuidado que aí está o negócio E ela brincando Elas se batem nele Gente, então A Zoe está aqui comigo agora A bichinha A cachorrinha Sem nome Está ali também Ó Com a Valentina Mas a gente vai segurar a Zoe aqui Não, a Valentina está picada por formigas Olha só o tamanho da picada, gente Sim, isso é uma picada E a bichinha Yellow Pequenininha Está aqui, ó Eita Pequenininha agora Mas eu quero dizer para vocês Que ela vai ficar gigante Ela vai ficar maior do que a Zoe Ela vai ficar bem maior que a Zoe, gente Ela vai ficar muito maior E a Zoe está ali Querendo sair Querendo ver o papai Gente, vocês viram aquele cachorro que já está crescido? Ela vai ficar maior do que aquele Vai ficar maior que o Denver Que é aquele cachorro que já é grande Enfim Agora a gente vai É... Não sei o que a gente vai fazer Voltar para casa, né? Pet Shop Pet Shop Olha só Quem está aqui A gente colocou esse paninho aqui, ó Para ela não fazer xixi Ela já vai deitar e dormir, eu acho E gente, o cabelo dela é tão bom E ela tem um rabo Vai, vai Deixa ela, deixa ela Vamos ver o que ela vai fazer Vai É... Ah, é porque no carrinho lá Ela fica... Ah, é que no carrinho dela Ela fica desse jeito Olha ela na faca Gente O que? Ela chora não Eu tô achando Vem cá Zambi que fingi que você é As amiguinhas dela Você só não é peludinha Zambi Nossa senhora Gente, ali, olha Essas meninas e esse menino São filhos da dona, né? Que é mãe do Weston também Do famoso E aí, olha Ali tem um cachorrinho As duas meninas O Weston que deu tchau E o cachorrinho grande ali, ó Ela tá dormindo? Tá Gente A nova baby Tá ali dormindo, ó E olha Aqui na frente comigo Zoinha está aqui Espera aí que eu dei zoom, Zoe Aqui, ó Zoe aqui E a gente parou agora nesse local Que é uma rest area Que é uma área de descanso Pra elas fazerem xixi Beber água Esticar a perna Todo mundo Bom, gente Estamos aqui, ó Olha quem tá aqui A coleira do time Vou lá Vai lá, neném Sem nome Vem Ela corre de lado A gente colocou a coleira da Zoe nela, gente A gente apertou Porque a gente não comprou ainda as coisinhas dela Aí a gente colocou a coleira da Zoe Só pra ela fazer xixi E a gente já pega ela de volta Que ela não pode ficar muito aqui Por causa de outros animais, né E ela não tem todas as vacinas ainda Falta uma Então, pronto Ela fez xixi Fez cocô, né, bonita? Uhum E agora vamos continuar a viagem Oi, gente Que bacana Tô bem comendo Tranquilo Tá brincando com o brinquedo Da Zozo Não pode não Zozo tá aqui, ó Só olhando Não tô achando graça, não Zoe, vai lá 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 Chegamos aqui, gente Olha esses pulos gigantes Que lindo Olha as duas Duas brincando aqui Num outro lugar de descanso Que a gente veio Pra elas fazerem xixi Valentina Gente, elas acabaram de fazer xixi E essa aí tá aqui Colocou ela pra brincar Onde que a Zoe veio parar? A Zoe pulou aqui atrás de mim, gente Eu não quero ficar perto dela, gente Eu não tenho medo, né, Zoe? Ela começou a querer dar um cheiro na Zoe E a Zoe correu e, ó, escondeu Olha como a Zoe tava ontem no papai Vem, Zoe Vem, vem Gente, acabamos de chegar A Valentina A Valentina tá colocando ali A coleira Na cachorrinha E agora a gente vai fazer ela fazer xixi Gente, a gente tá A gente tá Às sete ou oito horas no carro E a gente não decide um nome até agora O grupo da família O grupo da família tá inteiro Só de nome de cachorro Isso é discutir nos nomes Aí tem gente que não gosta de um Aí a gente vai e fala outro Aí minha avó fala um Ninguém gosta Aí meu avô fala outro Aí três pessoas gostam O resto não Tá super difícil Olha as duas, olha as duas A Zoe tá com medo Tá fugindo Tá querendo brincar Sua amiga Zoe Zoe é sua amiga Ih, ela não tá ligando Gente, vai ter rotina Do primeiro dia dela aqui em casa E também é da gente fazendo enxoval Tudo dela Então deixa muito like E já se inscreve Pra você não perder esses vídeos Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu gostei Se inscreve no canal aqui embaixo Um beijão E até o próximo vídeo Tchau